O caso Mingau, baixista, segue internado em estado grave em Hospital de São Paulo. Maria Paula, põe na tela o Claudinho. Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, o Mingau, continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís, no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. O boletim médico atualizado informa que a sedação do paciente foi retirada e começou o processo de desmame da ventilação mecânica. No entanto, o Mingau não acordou ainda. Com isso, o quadro clínico do paciente é estável. O baixista e produtor musical foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro em Paraty, no Rio de Janeiro. Mingau e um amigo passavam perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, a área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Para a polícia, o amigo do músico disse que ele e Mingau tinham ido comprar um lanche. Um dia depois, o suspeito de realizar os disparos foi preso, depois de uma denúncia revelar à polícia o local onde os supostos envolvidos estariam escondidos. Outra pista anônima levaram os agentes prender um jovem de 19 anos, que teria sido o responsável por anunciar que o músico estava entrando na comunidade. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, dois carregadores, munições, drogas e embalagens de entorpecentes, além de um radiocomunicador. É, continua um estado grave, menino, tomara que ele saia dessa, é muito difícil. O que eu não consigo entender é que, de repente, aquela baita boca de fumo perto de uma delegacia de polícia em Paraty. Ah, mas o cara estava no lugar errado e na hora errada. O que estava no lugar errado era a boca de fumo perto de uma delegacia de polícia. Isso que estava no lugar errado. O que estava no lugar errado era a boca de fumo perto de uma delegacia de polícia.